É galera, tô aqui No Tática, o Chute Clube de Tiro Vim estrear A Bull Armour e Cherokee FS em competição Tá tendo aí os Playoffs da Copa Pro Armas E... Puta que pariu, cara Sabe quando encaixa perfeito Você e a arma? Aconteceu agora Aconteceu agora Pra quem ainda não viu A criança tá aqui, vou fechar ela Obviamente tá vazia, né? Condições de uso pleno aí Tá aqui a Bull Armour Cherokee FS Esse FS é de full size O gatilho dela é pesadinho Depois eu vou fazer review certinho e tal O gatilho dela é pesadinho Mas eu tive um resultado ótimo Eu não treino normalmente o tiro de competição Consegui botar 5 no X Que pra mim não é uma coisa normal Enfim, depois eu vou passar mais detalhes Pra vocês Tchau